Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Galera, segundo vídeo aqui da nossa série do novo Forza Motor Sport e a gente vai entrar aqui nesse construindo para o esporte. Vamos entrar aqui e ver de qual que é desse evento. Todos os anos, os fabricantes se propõem a construir um carro do momento. É o que define suas marcas, carros ágeis, bem projetados, com uma estética futurista. Não fantasias automotivas exclusivas, desejáveis, alcançáveis, cada um oferecendo um convite acolhedor para o entusiasta, motivado e impetuoso entrar, apertar os cintos e descobrir quem ele é no limite absoluto da pista de corrida. Temos várias opções aqui, como você está vendo. Temos aqui o Nissan Z, cara. Não dava para ver os carros antes, tá? Eu só vi o carro da capa, que era um Toyota Supra GR, que é um carro muito legal. Como você está vendo aqui, o meu GR Supra já está no nível 50, tá? Então, o limite dessa categoria que a gente vai correr é classe A e o nosso carro está classe B e ele está nível 50. Então, vamos aqui no desempenho. Eu já vou colocar aqui um escapamento de corrida, tá? Vamos começar logo com um kitzão louco. A gente pode trocar o motor do carro, que a gente está no nível 50. Dá para colocar o V8. A aerodinâmica, esse aerofólio aqui é ajustável, ó. Vou colocar aqui uma transmissão. Deixa eu ver aqui a transmissão de corrida não subiu tanto o nível do carro, tá? E a gente sabe, baseado no último vídeo, se você não viu, olha lá, depois, a transmissão de corrida é muito importante para você ter uma troca de marcha mais rápida. O estilo de aro, apertando o botão Y, você tem várias opções. Se você acha que está muito pequeno ou a visualização não está legal, é só apertar o botão Y, tá? Eu vou escolher esse modelo aqui. Composto de pneu, eu vou escolher o pneu esportivo. Largura de pneu traseiro, no máximo. Eu vou colocar barras estabilizadoras na frente e atrás. Já tem suspensão de drift, eu vou colocar de corrida. Vou colocar uma redução de peso de rua. Vou colocar pistões. Sistema de combustível. Pronto, o nosso carro está na classe A. Acelere o ritmo e a agressividade por lá. Vê uma oportunidade de passar? Passe. Ou alguém vai passar. Eu já vou setar o combustível aqui para seis voltas. Vamos lá. Antes de fazer qualquer tipo de configuração no carro, eu vou primeiro dar umas voltas nele, né? Para eu saber como é que está o comportamento dele. É sempre bom você fazer isso antes, né? De fazer qualquer tipo de alteração. Para você saber se você está fazendo algo que seja interessante para o carro ou não, né? Não adianta eu fazer alguma alteração aqui na configuração do carro e não saber o que eu estou fazendo, né? Se você não manja nada, já se inscreve aí no canal. Porque em breve eu vou trazer vídeo de configuração de tonagem e vou mostrar como que os jogadores profissionais fazem para configurar os seus carros aqui no Forza. Muka, por que você já está no nível 50 desse carro? Cara, eu fui para o modo rivais. Eu estou fazendo alguns testes aqui para me saber como que eu faço para upar o nível do carro o mais rápido possível. E eu consegui upar o nível desse carro aqui rápido. Eu acho que no modo rivais é a melhor opção, tá? Eu vi que o pessoal... Eu estava conversando com alguns jogadores que tiveram a oportunidade de jogar o jogo antes do lançamento. E eles disseram para mim, Muka... Coloca no nível do jogo mais fácil. Coloca o nível 5, tá? Que já te dá um pouquinho de dinheiro. E... Tipo assim, larga em último lugar e vai passando todo mundo que você vai ganhando aquele CXP. Mas, cara, se você observar, o que sobe mesmo o nível do carro aqui é a pontuação de segmento. E no modo rivais você ganha muita pontuação de segmento. E você ganha XP também, tá? Esse CXP. Mano, olha o Tânico e os bots estão... Tipo assim... Sem noção nenhuma. Sem noção nenhuma. Cara, eu acho que... Antes do evento começar... Ele deveria mostrar para a gente quais são os carros que são elegíveis, né? Para a gente upar o carro. Eu gostei de upar o carro no modo rivais, tá? Já bati a meta de tempo ali. Eu não recomendo você perder muito tempo na campanha. Você tá vendo que os bots... O nível de inteligência ainda não tá tão interessante, né? Eles estão bem agressivos. Então eu recomendo você fazer logo a campanha se você quer aproveitar a campanha. Se você quer ir para o modo rivais... Mano, coloca num nível de boa que não te atrapalhe e que seja rápido para você zerar o jogo. E apesar que vai ser difícil zerar, né? Porque esse jogo aqui ele é bem constante. E se você... Ah, cara. Eu quero ir logo direto para o modo rivais. Não, para o... Para o modo online, competitivo. Mano, zera logo o jogo. Fica upando o carro mais no modo rivais. Que nem eu fiz aqui. Eu já entrei aqui com o carro com nível alto. Para a gente não ficar enrolando. E se você só quer fazer a campanha, quer aproveitar a campanha... Aí você pode aumentar um pouco mais o desafio do jogo, né? Apesar que eu prefiro correr contra pessoas reais. É muito mais difícil você vencer um ser humano do que vencer a inteligência artificial do jogo. Eu percebi que a inteligência artificial do jogo, dependendo do nível que você coloca aqui... Ela fica meio zoada, cara. É tipo assim... Mesmo você tendo um carro superior... Você percebe que está meio roubado o desempenho do carro, entendeu? Então é por isso que eu acho que se você colocar no nível aí alto e tal... Você pode ter uma surpresa desagradável quando você for correr com pessoas reais, tá? Vamos concluir aqui, né? Esse treino aqui. Antes de ir para a corrida, eu quero fazer algumas alterações aqui na pressão de pneu. Vou baixar mais a pressão. Beleza, vamos lá. Lembrando que está no modo de simulação. Eu estou usando só o câmbio manual, tá? Eu estou usando só o câmbio manual nesse carro aqui. Eu percebi que a troca de marcha está rápida. Depois eu vou fazer um teste de comparação para ver se realmente a diferença está boa. Nossa, eu reduzi a marcha aqui. Ainda bem que o motor está inteiro. Reduzi bem forte. Lembrando que eu ganhei o jogo antes do lançamento. E o que acontece? Eu estava conversando com o pessoal e não foi lançado a atualização gráfica, tá? O pessoal comentou para mim que o Xbox Series X ganhou uma atualização de 30 GB. Acho que foi em termos de gráfico. E para PC não saiu ainda, tá? Então o meu gráfico não está dos melhores. Eu não estou jogando no Series X, igual muita gente aí que ganha o jogo está jogando. Você está vendo ali que eu estou ultrapassando a galera e estou ganhando o CXP, né? E esse CXP no modo rivais eu ganho de 50 a 50. E o que realmente você ganha ponto aqui, cara, é na questão de segmento, tá? Depois eu vou fazer alguns testes aí e vamos ver como é que é a questão de upar o carro o mais rápido possível. Eu vi alguns jogadores comentando, ah, coloca o carro no modo automático em uma corrida oval que ele vai ficar ganhando segmento toda hora. Bota umas 50 voltas lá, deixa no modo automático. Não fiz esse teste e, cara, eu não sei se compensa, né? Isso aqui, esse jogo aqui, não é um Forza Horizon, tá? E se você quer ir para o modo online e quer ganhar corrida, eu recomendo, por exemplo, você vir aqui e ficar dando volta aqui no modo rivais. Pô, tira 40 minutinhos aí, 30 minutos. Antes de iniciar um evento, coloca no modo rivais e fica aqui, ó. De boa, treinando. Além de você ser mais competitivo nas corridas online, você vai subir o nível do seu carro e eu acredito que é mais rápido do que ficar aqui ultrapassando a galera. Eu prefiro entrar aqui no evento já com o carro upado, como você tá vendo. Mano, e olha que top. Essa BMW, ela tá com a... é capota, né? Que fala... Tá fechado, cara. No Horizon podia ser assim. Eu não gosto desses carros conversíveis que ficam abertos, cara. Eu não gosto, não. Infelizmente, a NVIDIA não disponibilizou a atualização gráfica, tá, cara? Pra um V8, o som desse carro aqui tá... Diferente, né? É o V8, né? Depois eu vou testar o motor original. A gente tá aqui pra testar, né, o jogo. Pra gente saber qual é a melhor opção de motor, mano, é só testando, tá? Qual é a posição que eu tô aqui? Eu já tô em quarto. Tô perdendo muito tempo, hein? Essas curvas que eu tô fazendo aqui. Meu Deus do céu. O que você achou do carro? O gráfico não tá dos melhores ainda, tá? Porque não foi atualizado. Só no Série X que tá muito bonito. O pessoal tá elogiando muito. Eu tô num grupo de alguns criadores de conteúdos que ganharam. O Zoy Gamer ganhou, mas não jogou ainda. O Zoy tá meio assim, porque o público dele é mais do Forza Horizon, né? Ainda bem que a galera do canal aqui gosta muito de Forza Motorsport. Então, a gente vai poder fazer muitas corridas, tá? Tipo assim, a gente pode fazer corridas online durante as nossas lives da Twitch com apenas um carro pra gente ficar upando ele. Olha o tanto que o primeiro lugar abriu, velho. Mas pelo que eu vi, antes de iniciar a corrida, você pode ver o grid de largada, né? Os jogadores e tal. O tempo que a galera virou na pista. E eu virei ali no treino livre dois segundos mais rápido, né? Então, aqui só tem no modo online, tá? Mas aqui ele deveria me mostrar qual é a minha diferença em relação ao cara que tá na frente. Quantos segundos são? Eu acho que deve estar na casa de uns cinco segundos, né? E se eu tô tirando dois segundos por volta, então provavelmente até o final da volta aqui eu consigo encostar nele. Mano, o som dos carros tá muito chique. O barulho do pneu, a aderência tá muito boa dos carros. O carro tá bem diferente, ele tá pesadinho esse aqui. Então, por enquanto, eu acho que o esquema é ir pro modo rivais, tá? Vai no modo rivais, o que que acontece? Dá as voltas lá e vai upando o carro. Deu uma volta, chegou no nível dois, coloca a pecinha. Nível três, aí coloca na peça. E desafia você mesmo, tá? Vai colocando a peça, faz algum tipo de alteração pra ver se você melhora. Vai entendendo o carro. Mexe na questão da aerodinâmica. Vai mexendo em tudo lá pra você ver se alguma alteração te traz um resultado satisfatório. Lembrando que, conforme o jogo vai evoluindo, eu faço parte de uma comunidade que gosta de tornar carros. Então, a gente vai trazendo informações aí pra galera. De início, a gente vai trazer umas dicas aí de introdução pra gente entender como é que funciona. Depois, a gente vai trocando ideia com os jogadores experientes pra gente ir identificando o que que a gente pode fazer pra melhorar o desempenho. Qual é o nível de aderência da classe A. A gente tem esses parâmetros aqui. Essa aqui é a última volta, como a gente havia imaginado, né? A gente ia chegar no primeiro lugar na última volta. Se eu não me engano, o nível de dificuldade aqui tá no 6, tá? Tá no 6. Eu acho interessante pra largar em último. É um nível de dificuldade que não é baixo, né? Não é um nível de dificuldade baixo, não. É interessante. Os bots não estão muito agressivos. Tá tranquilo. Ali tá avisando que o meu combustível tá pra uma volta. O nosso carro já tá num nível altíssimo, né? Então, a gente não precisa se preocupar com a questão de subir o nível do carro. Tá? Deixe aí nos comentários o que que você tá achando na nossa série. O que que você achou dessa ideia de upar o carro antes pra gente já chegar aqui com um carro bacana. Ou se você prefere a gente upar durante o evento. Ou então eu chego aqui no nível 25, mais ou menos, e a gente vai upando ele, o restante. É interessante também. Mano, agora eu vou testar ele com o motor original. Sua curva final aqui em Grand Oak, a Gambler, é um teste de precisão que se você passar, não precisará usar nenhum freio antes de fazer a curva. Cara, mesmo o gráfico não está dos melhores, né? Tá muito bonito, né? O jogo tá muito bonito. Eu tirei o borrão... Não, acho que ele tá com o borrão de movimento. Mas eu tirei efeito de luz esses trem. Eu acho que não tá tão legal ainda, não. Falta um pack de atualização aí da... Da... Da NVIDIA, né? O pessoal disse que a AMD tá tranquila. O pessoal disse que em questão de atualização da AMD tá de boa. Eu acho que eu vou fazer assim nas próximas. Eu vou deixar o carro... Vou chegar até o nível 25. Aí depois a gente vai upando ele, talvez. Depois eu vou aproveitar esse carro aqui pra gente fazer algum tipo de conteúdo relacionado a treino, né? Pra galera aprender a jogar com o câmbio manual, essas coisas. Deu um efeito ali. O carro encostou no chão. Deu pra perceber ali um efeito dele ralando aqui no canto. Eu acho que seria interessante aumentar um pouco a altura do carro nessa pista aqui. Cara, modo rivais é o esquema pra testar o carro, comparar seus tempos com outros jogadores. Mano, eu tô muito feliz que tem várias pistas aqui. Que eu sou o primeiro a correr em Le Mans, por exemplo. Colocar melhor tempo em Le Mans. Depois eu vou fazer um vídeo, né? Tipo assim... Primeiro registro de volta rápida em Le Mans. Obviamente que o pessoal vai descobrir outros carros aí que são melhores, né? Mas, pô, é bacana. O bom que a gente vai poder ver no modo rivais os carros que a galera tá correndo, né? Os carros competitivos. Porque a gente vai ter aqui, no modo online, a gente vai ter classe fechada. Né? Por exemplo, classe A. Corrida de classe A liberado. Qualquer carro. Aí eu posso colocar esse carro aqui. Mas o que mais, pelo que eu percebi, vai ter, assim, de eventos. É corrida carro homologado, né? Acho que a galera vai focar mais no homologado. Mas, por exemplo, vai ter classe R durante uma semana. Depois vai pra classe A, classe B. Ah, eu gostei, cara, dessa ideia dos desenvolvedores. Porque deixa o modo online mais compacto, né? E com mais opções de modos pra encher a sala, né? Apesar que o Fusa nunca teve problema. O Motorsport nunca teve problema de... Ah, não tem jogador. Nunca teve esse problema, cara. Se você entrar no Motorsport 7, né? Quem acompanha as nossas lives da Twitch, desde 2017 o jogo Fusa Motorsport 7 é lotado. Nossa, o sol bateu bonito aqui, hein? O solzão bateu bonito. Mano, até agora eu tô muito satisfeito com o clima do jogo. Tá? Tá bonito o clima do jogo. Não tá feio. Eu só acho que... Pra gente que teve a oportunidade de testar o jogo antes do lançamento, Eu ganhei esse jogo aqui dia 26, tá? E eu achei que não dava pra jogar. Depois eu olhei certinho e dava pra jogar. Eu ganhei ele no dia 26 e... Eu já dei três voltas, mano. Eu já dei três voltas aqui e já... Ah, mas... Ah, não. Falta a última. Fechar a última volta. E, cara... Eu acho que deveria já estar disponível, né? A atualização pra quem testou ele antes. Mas, pelo menos, tá jogável, né? Eu ia fazer um vídeo mostrando todos os carros. E não tá tão legal, não. Assim, em termos de renderização pra mostrar cada um dos carros. Eu acho que eu vou deixar depois o lançamento. Tá bom? Mas, de qualquer forma, eu me sinto muito honrado em poder testar o jogo antes do lançamento, né? É muito bom quando você vê que a empresa, ela percebe o trabalho que você tá fazendo e ela vai lá e mostra... A gente tá vendo aí que você tá fazendo um trampo aí e a gente quer que você teste o jogo antes do lançamento. Gostei muito disso. Ok, vamos lá. Cara, é muito bom quando você pega um jogo novo, né? E, tipo assim... A gente tá jogando Forza Horizon 5 e como o modo online lá, cara, tá um pouco repetitivo, tá caindo muita corrida repetida, não tá bem aproveitado o modo online do Forza Horizon 5. A galera que é fã de corrida mesmo, ah, eu quero correr, não quero só ficar tirando fotos, só... O evento sazonal é muito legal, mas é uma vez por semana e tal. E a galera não quer fazer corrida de rua porque as corridas de rua, o trânsito é muito chato. Então, pra quem quer fazer as corridas mesmo, esse jogo aqui chegou numa boa hora, tá? Chegou numa excelente hora. Porque ontem mesmo eu tava jogando o Horizon 4 e, mano, o Horizon 4 o pessoal tá conseguindo colocar mais jogadores, né? A gente tava lotando e a galera da live tava curtindo. Óbvio porque eu fui fazer o Horizon 4, já tem um tempo que a gente não tá jogando, né? E a gente foi matar a saudade do jogo. Então, faz sentido a galera querer jogar. Mas o Horizon 4, ele tava quase chegando numa certa estagnação. Se o Horizon 4 tivesse até hoje no mercado, eu acho que o pessoal ia tá chateado. A não ser que os desenvolvedores lançassem algum pack de atualização, algumas expansões, né? Porque eu lembro que o pessoal queria muito o Horizon 5, né? E eu fiquei assustado que o Horizon 5 lançou bem antes do que eu esperava. E tá aí, né, o resultado, né? Os desenvolvedores lá saíram. O pessoal falou que melhorou, né? Depois que saiu o Mike Brown, a galerinha lá. Mas realmente, veio umas atualizações interessantes, né? Eu larguei lá em último. A gente tá na volta 2 barra 6. E tá bacana, tá? Eu recomendo demais você fazer isso porque você vai ganhar muito XP quando você ultrapassar alguém, né? Você ganha muito XP. Ganha 10, né? Aí, no caso, a gente vai ganhar um monte de XP ultrapassando essa galera toda. Se você acha que a dificuldade tá complicada, você pode diminuir mais ainda. Porque você vai ganhar dinheiro, né? E eu acho que o mais importante aqui é o CP. É o... CP não, o nível do carro, né? O meu tá nos 50 ali, já tá no talo. Então, o que eu acho mais interessante aqui... Meu relógio fez barulho ali. O que eu acho mais interessante aqui é o pontuação de segmento. O que eu acho que deveria ser chamado pontuação de parcial, né? São as parciais, cara. Cada ponto da pista tem uma parcial. O bacana é que esse jogo aqui, ele fala o nome de cada setor, velho. Cada setor. Então, ah, eu passei no setor de... Le Mans tem um setor chamado Indianapolis, né? Aí ele fala lá, você bateu o recorde no setor de Indianapolis e tal. Mano, tá muito bom. Tá muito bacana, tá? Pra quem é fã mesmo de jogo de corrida, assim, tá muito bom. O som dos carros tá excelente. O som do pneu, comparado com o Forza Motorsport 7, evoluiu demais. Aqui é som de pneu mesmo, borracha. É... No atrito mesmo. A zebrinha, o som da zebrinha. Tá muito chique. Gostei muito, velho. Olha só. Tá muito top, cara. Você sobe na zebra, é o som da zebra mesmo. Só você pegar aí um track day, algum vídeo no YouTube da vida real, do pessoal andando em alguma pista, Você vai perceber que o som é esse. Ah, mas o som do pneu tá muito alto, velho. Você pode configurar e abaixar. Você pode fazer o que você quiser aqui. Configuração de câmera. Se eu quiser, eu posso colocar o carro lá na frente ou mais pra trás. Nos consoles, vai poder fazer isso também. Tem algumas configurações novas na tunagem. Outra coisa que eu gostei é que, por enquanto, os carros que eu peguei estoque, sem configuração de tunagem, tá mais fácil de controlar que no Forza Motorsport. Mas eu peguei e não peguei tanto carro, né? Eu peguei carros, assim, com nível de modernidade, mas comparando com o Forza Motorsport, por exemplo, Um Ford Mustang e tal, um Golf. Nossa, tá muito bom de manobra os carros. Muito bom. Agora falta a gente identificar o nível ideal de manobra. Qual que é o nível ideal de manobra de um carro classe A, de um carro S, um carro R. Pra gente colocar as peças certas, tá? Porque pra você identificar, pra você colocar as peças no carro, saber o que você tá fazendo ali, É bom a gente ter os parâmetros da mesma forma que a gente tem no Forza Horizon 5, né? Conforme o tempo for passando, a gente vai identificando isso aí. E vamos ver a questão de copiar a peça de outros jogadores, tá? Porque, tipo assim, se você quer comprar a configuração de tunagem de alguém, Esse carro meu aqui eu posso pegar a configuração de quem eu quiser, de qualquer classe, porque tá no nível 50. Se você estiver com o nível muito baixo ou nível nenhum no carro, vai ter um cadeado na configuração de tunagem. Aí você não vai conseguir pegar a tunagem, tá? Tem mais uma volta. Corrida à noite tá muito bonito. Nossa, eu até vou ver como é que tá a Le Mans à noite. Fazer uma comparação depois, né? Pô, interessante. Vou pegar uma Le Mans à noite. Porque Le Mans à noite no Motor Sport, nossa, é muito escuro. Muito escuro. E aqui mesmo sendo escuro, a gente ainda consegue ver um pouco o carro e tal, as cores. Mas lá você só vê o farol do carro. Lá você só vê o farol. E não é assim, né? No escuro à noite, quando você tá perto de um carro, né? Mesmo estando aquela escuridão, o farol do carro ligado, você consegue ver alguma coisa, né, velho? Você consegue, pelo menos, saber qual é a cor do carro. E no Motor Sport 7 não dá, né? Porque eu acho que é questão de iluminação, né? Essa física desse jogo é nova. Ela é diferente. Tem muita coisa diferente aqui. Então, o Horizon ainda não está com essa física nova. Com certeza eles vão começar a trabalhar o novo Forza Horizon com base nessa física aqui. E eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que vai ser muito bom. E tomara que eles tomem cuidado com a questão da competitividade também, né? No próximo Forza. E a experiência online. Eu acho que o próximo Forza não vai ser um Forza com pressa de ser lançado. Porque os desenvolvedores, tem muita gente que quer saber do dinheiro, mas tem muita gente boa ali que é entusiasta e se preocupa com a comunidade, né? Forza Motor Sport teve tempo. Plataforma e evolução. Acho que muita coisa vai mudar ainda, tá? Eu vi que na parte de fazer design, o Cris e o Isaac não deu ênfase pra isso. Na questão de fazer design no carro. Na questão de customização. Igual o Forza Horizon foi lá, mostrou que dava pra escutar o som do carro, né? Dependendo da peça que você coloca. Que é meio que inútil, né? Porque, tipo assim, cara, na hora que você vai fazer um carro pra ser competitivo nas corridas, o som não importa, né? O importante é a peça que você tá colocando no carro, né? Ah, vou colocar essa peça aqui por causa desse som e o carro não é competitivo. Aí não adianta nada. Mas é, fica mais imersivo, né? Eu acho que tem que melhorar a imagem do... Tinha que deixar mais imersivo a parte de configuração de tunagem, lá onde você coloca peças. Eu acho que deveria mostrar uma oficina ali. E na parte de design, eu acho que tem que mostrar que ela é funilaria, né? Acho... Não sei se eu posso chamar assim. Deixe nos comentários. A curva 1, o carrossel da fazenda Maple Valley, tem várias opções de linha de corrida. Dependendo de quão rápido você entra na reta da frente e do quanto você quer derrotar seus adversários. Bora lá, Maple Valley à noite. Opa, olha. Eita, lasqueira. Chega. Pegou a parte de baixo do carro, né? Eu falei que eu tô usando o motor original aqui e eu vi na tunagem que o V8 é mais rápido, tá? Eu mexi nas configurações de peça e o V8 tava mais rápido. O carrinho tá bom de manobra. Pra gente saber se realmente o bicho é brabo ou não. Tem muito carro pra descobrir, né? Nossa, tem muito carro pra gente descobrir. A gente tá começando o jogo agora. E deixe nos comentários se você quer que eu faça a série dessa forma aqui. Onde a gente faz o treino livre, tudinho. Cara, mesmo sem atualização de placa de vídeo, o jogo tá muito bonito. Nossa, tá muito bonito, cara. Eu mexi nas configurações lá pra mostrar o carro. Tipo assim, eu vi até um cara que tá jogando na 40, 90 aí. Ele falou que mexe nas configurações lá, não dá efeito nenhum. Acho que só quem tá com as AMD, né? Que a plataforma dos consoles é AMD. Eu acho que quem tá com as AMD que deve tá de boa. Agora NVIDIA, eu acho que só depois do lançamento que a gente vai ter um gráfico interessante, né? Apesar que tá bonito já, né? Hoje os meninos falaram pra mim que chegou uma atualização de 30 GB, né? Para os consoles. Eu tô gravando aqui no dia primeiro, tá? Dia primeiro. Não foi liberado ainda. O ZoyGamer acabou de ganhar o jogo também. Ele falou pra mim. E... Eu não sei como é que o Zoy vai fazer, né? Porque ele vai ter que... Ele tava conversando comigo. Não sei como é que ele vai fazer, porque... Tá... Tem que subir o nível, velho. Tem que subir o nível. Eu acho assim, que nem eu tava falando. Por exemplo, a gente faz um lobbyzinho aí. E eu não sei se o lobby privado, que eu não fiz ainda, né? Não tem ninguém pra jogar. Dá pra gente subir o nível do carro, né? Faz um lobbyzinho privado. Gente, vamos correr com esse carro aqui hoje. Uma livezinha. Só com esse carro. Aí todo mundo evolui. Né? Bota um monte de volta ali. Ou tipo assim... Cinco voltas cada pista. Aí todo mundo vai evoluindo. No modo rivais é tipo isso aqui. Esse trem de segmento aí, ó. Toda vez que você completa o segmento, você ganha, ó lá. 9,9 pontuação de segmento. Agora que eu lembrei que eu não mexi na configuração de câmera do último vídeo que eu postei do Forza. Vou ter que dar uma olhada depois. Pra... Tudo certinho. Questão de segmento e tal. Eu gosto de fazer o melhor possível, né? O vídeo é grande. Tem que fazer o melhor possível. Questão de áudio e tal. Eu criei um canal que dá dica pra quem quer criar canal do YouTube, tá? É... O nome do canal é Thumbercat. Que é um apelido que o pessoal falava lá no Motorsport 5. Aí eu associei, né? Eu criei esse canal pra... Passando o que eu faço pra criar conteúdo e tal. E pras outras ideias também. Depois eu vou lembrar de colocar na descrição do vídeo. O canal de dicas. Que eu vi que muita gente gosta, né? De criar conteúdo e vai que dá certo, né? Dar dicas da Twitch eu também vou passar as dicas da Twitch também depois. Mesmo o gráfico não está 100%, tá muito bonito, né? Tá muito legal. Bem underground aqui. Por falar em underground, mano. Tem uma pista aí que ela me lembra muito. Circuitos do Need for Speed Underground 2. Não sei por quê. Olha só. Aqui tá falando ali, ó. Complete uma volta... É... 1 minuto e 47 ou mais rápido. A gente fez 1 minuto e 40. Então tá bom, né? Porque eu já conheço a pista, né? A pista é conhecida. Essa nova física Forza Tech, ela tá dando mais profundidade ao jogo. Você sente quando você tá subindo ou descendo, né? Eu desativei o efeito de movimento de câmera, tá? Que fica mais imersiva ainda. Eu desativei nessa configuração. Depois a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso. Ela é bem sutil, mas eu acho que é... Eu tirei. Eu acho interessante tirar. Acho que a gente completou aqui, né? As três voltas. Mano, até agora eu achei o jogo leve pra minha 30, 70. Eu acho que vai ficar melhor ainda conforme o tempo vai passando. Eu acho que vai ter mais otimizações aí. O Forza Motorsport tem um histórico de ser mais leve que o Forza Rorais. Isso aí é óbvio, né? Que o Forza Rorais é muito aberto. Porém, a gente tá falando aqui do novo Forza Tech, né? Que é o motor gráfico do Forza. Não, 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 não. Então, é um motor novo que tem mais simulação, mais contato do pneu com o solo. Você tá vendo aí que tem muitas partículas, né? Essa neblina tal. E o jogo nem tá no máximo ainda. Meu Deus, que barbeiragem. Que barbeiragem que eu fiz agora. Tirei a mão aqui do volante. Ixi! O cara morreu lá. Nossa, tá muito chique, velho. Muito chique o jogo. Quando o Motorsport termina... É assim... É... Passar aquele hype dos criadores de conteúdos famosos, tal. Eu fico olhando pro lado. Nossa. Quando passar esse hype aí... Eu quero trazer série do Gran Turismo 4, mano. Nossa, o cara quase me mata, velho. O cara quase me mata ali. Eu tô impressionado como o jogo tá fluido, cara. Não tá ainda com o gráfico que eu queria, né? Mas ele tá muito fluido. Tá muito bem. Tem um som do aviãozinho aqui, mas eu não consigo ver onde é que ele tá. Maple Valley aqui é uma fazenda, né? Muito legal. Eu acho que essa pista aqui... Ah, cara. Essa curva aí não precisa frear. Não precisa frear, velho. Essa... Eu não vou perder tempo com esses caras, não, velho. São quatro voltas e eu tô em sexta ainda. Aquela curva ali não precisa frear. Eu acho que é os bots ainda... É... Porque o Fozor tem aquela tecnologia lá, né? Dos Drive-Atars. Que copia os jogadores, né? O estilo de pilotagem. Então... Como tem pouca gente jogando... Tá default ainda, né? Não tá muito bom. Não tá muito bom, não. Mano, a única coisa que eu acho que deveria se melhorar, né? Se alguém perguntasse pra mim... Eu acho que... Tinha que ter uma oficina. De aprimoramentos. E... Tinha que ter uma funilaria, né? Que é a área de pintura, né? Eu acho que seria... Ficaria bem legal. Bem legal. Mas esse jogo aqui, ele já entrega pra gente uma coisa que é muito boa. Que é a física dele. Jogando no controle. É muito acessível. Competitivo. Muito bom. Você tem um feedback do carro no controle. É muito bom pra controlar. Tá mais... É... Mais suave ainda do que antes. Essa nova... É... Esse novo motor gráfico, né? Esse Forza Tech, ele tá muito bom. Ele é pesado, né? Dá pra ver que ele é pesado. Então... Eu acredito que no futuro deve melhorar mais ainda. A gente está em primeiro lugar. Já conseguimos passar todo mundo. Estamos virando aqui na casa de 41. Quase que eu vou lá pra fora. Tem um dano aqui no carro, né? O carro ralado. Próximo evento... Eu vou fazer o seguinte. O próximo evento... Na hora que terminar esse aqui, eu vou abrir ele pra gente ver o que que vai ter no evento, né? Então, eu vou só... Eu vou gravar... Eu vou gravar eu abrindo o evento e vou salvar pra mim saber qual que é o carro, né? Pra mim escolher o melhor carro possível e já deixar ele upado assim, ó. Porque eu acho que tá bem mais rápido a gameplay, né? Com o carro já upado. Mas deixe nos comentários o que que você acha, né? Pra gente ver o que a gente faz. Tava marcando ali 3 eventos, cara. Mas são 5, né? Mas eu vi que tava marcando. Eu acho que marcou 3 eventos. Eu acho que talvez porque Maple Valley é grandona, né? Não sei, mas vamos ver. Vamos ver se a gente conclui todos esses eventos aqui pra ganhar um prêmio especial. Aquele carro... Se eu não me engano, esse evento aqui... Eu não sei se ganha um Porsche ou um R8. Eu não sei que carro que ganha, não. Mas aquele carro ali só dá pra ganhar completando todos esses eventos. São carros exclusivos dos eventos. Todas as novas pistas vão estar disponíveis para todos os jogadores, tá? O clima já mudou, olha, véi. Mais uma. Termine com tudo. O jogo tá muito... O clima tá muito imersivo, hein? E tipo assim, Catalunha na chuva, irmão. Catalunha na chuva. Todas as pistas que os desenvolvedores vão trazer vai ter o clima de 24 horas, tá? Achei muito, muito top. Le Mans tem a grandona, né? Eu não vi o circuito pequeno de Le Mans. Mas eu acho que esse novo Forza Tech, ele deve dar um trabalho danado pra trazer todas essas pistas, né? Como é a plataforma em evolução, eles disseram, então, a gente vai ter muita coisa grátis no futuro. Muita coisa. Tô muito empolgado porque o jogo tá muito lindo. Ele tem potencial de melhorar mais ainda. Eita, lasqueira. Nos consoles tá muito bonito. Eu tenho até vontade de vender o PC e comprar um console. Pra controlar o carro tá uma delícia, mano. Pô, estressamento de simulação aqui, ele tá mais fácil, tá? Tá mais fácil que o motor Sport 7. Acho que tá bem mais real. Dá pra você... Tem mais previsão ainda de controle. O Forza, jogar esse jogo aqui no controle, a previsão de segurar o carro é muito boa. Muito boa. Muito melhor que o Fórmula 1. Mil vezes melhor. Gran Turismo também é excelente, cara. Só que o Gran deveria ter uma câmera externa. Eu torço para que isso aconteça um dia. Ah tá, são seis eventos. Agora a gente vai pra Catalunha. A Catalunha é notória por mudanças direcionais de alta força G devido a descidas e curvas fechadas que exigem frenagem mínima e velocidade consistente. Bora lá, Catalunha. Essa pista aqui tá bonita, viu? Você já viu que é o novo traçado ali, né? Aquela curva ali já é a curva do... Da Fórmula 1, que é atualizada. Spa também tá atualizado. Nossa, Spa tá muito linda. Podia cair uma corrida em Spa também. Cara, deixe nos comentários se vale a pena deixar o treino, se deixa uma volta. Se deixa completo do jeito que eu tô fazendo aqui. Tem muitos jogadores que gostam, né? Que deixa... O pessoal que assiste aí gosta que deixa completo. Outros preferem que não, né? Então, sua opinião é muito importante aí nos comentários. Comentem o que você tá achando da nossa série aqui. Essa pista aqui é grande. Essa pista é grande. Vamos lá. E se tá mal olhado, o carro já deu pra perceber o comportamento dele. Um pouquinho mais a risco. O controle de tração tá desligado. Depois eu vou nas configurações de jogo. Vou ver tudo certinho aqui. O que eu vou fazer de configuração de jogo. E vou mostrar pra galera. As configurações que eu vou fazer. Pra gente já começar o jogo do jeito certo, tá? Vamos ver se a gente tem configurações de unidades aqui. Ver se tá tudo certinho. A zebrinha aqui. Você pode subir bem na zebra, tá? Dois pneus em cima da zebra. E dois fora. Não tem problema nenhum. Reduzir forte aqui. Porque a pista tá molhada, né? Se forçar a barra, já era. Tá com pneu de rua. Acho que é pneu de rua. É esportivo. Uma coisa assim. Então tá tranquilo. Eu acho que um carro classe A... Talvez não vai precisar de um pneu de corrida. Senão ele vai ficar muito lento. Mas eu fiz uns testes com esse carro aqui. Com pneu de rua no Revise. E tem uns carrinhos pequenininhos brabo, viu? Esse carro aqui, eu não sei... Vai ter umas categorias homologadas, né? Então se ele correr na categoria homologada dele. Então vai ser mais tranquilo, né? Aqui, por enquanto... Deve ser categoria homologada de... Não de ID, né? O ID é o nível do carro. Que nem o ID desse carro aqui é classe A. É classe A 700, né? 700. E no motor esporte 7, as categorias homologadas... Os ID, por exemplo, é classe A 640. Vou bater. Eles entram na frente como se... Tipo assim... Ah, não tem ninguém na pista. Ai, ai. Mas eu também fui um pouquinho agressivo aí, né? Mas... Mas... Dá pra perceber que em alguns momentos... Os bots simplesmente... Eles saem do boxe e já mete o louco na frente e não tá nem aí. Beleza, a gente completou 2 minutos e 6. Salta mais uma volta aqui no circuito de Catalunha. Pista tá molhada, não tá com chuva forte. Gostei muito desses pingos de água aí na tela. Vamos ver se a galera do competitivo vai gostar. Depois a gente vai fazer um vídeo só focado em questão de configuração e tal. Pra você ver a forma que... É... Que a galera gosta de jogar, né? Eu acho que a configuração de movimentação de câmera... Ela deixa o jogo mais imersivo, mas eu acho que ela... Ela atrapalha um pouco a galera do competitivo. Então o pessoal geralmente tira. Que é tipo assim... Você tá andando e a câmera entorta pro lado, pro outro... Fica bonitão, né? Fica bonitão. Borrão de movimento também fica bonitão, né? Fica rápido pra caramba a movimentação. Só que... Vai ter jogadores aí que vai tirar. No Horizon 4, por exemplo, o pessoal deixa o carro nessa câmera que eu tô usando. Só que eles deixam bem aproximado. Quase nem dá pra ver direito o para-choque do carro. Pra ficar mais competitivo. Só que fica feio pra caramba. Eu vou deixar da forma que tá aqui. Que eu gosto muito. Tem um pessoal que o nível de competitividade do cara é absurdo. O cara é... Quero ganhar, quero ganhar. Faz qualquer coisa. Deixa o gráfico. Joga numa 30, 90. Bota o gráfico no... No mínimo possível. É... O gráfico estilo Minecraft. E... Quer saber só de ganhar. Também que o FPS vai ser travado a 60, né? Eu já deixei o meu N60. Ele fica ali pulando. E o pessoal disse que é normal o FPS desse jeito. Não tá tendo diferença visual mesmo. E eu corri no modo online com os gringos e foi tranquilo. Em termos de competitividade. Então, tá de boa. Eu esqueci de olhar... É... Se no modo online lá, na hora que a gente for correr... Com certeza eu vou ter que tunar meu carro, né? Por exemplo, lá, essa semana caiu o modo online em categoria de Honda Civic de corrida. Que foi a categoria que eu corri. E eu tenho o carro, então... Eu posso tunar ele. Essa aqui já é a última volta, é? Você tá vendo que é bem... Essa parte aqui é um pouquinho grande, né? Então, deixe nos comentários o que você acha. Ó, largada em movimento. Largada em movimento. Hum... Interessante. Bacana. Gostei. Gostei. Vamos ver como é que tá aqui o FPS na chuva. Ele bateu 53 ali, né? É... Tem que sair o packzinho de atualização, e... Eu acho que meia 30, 70 aguenta mais. Mas mesmo assim, tá... Tá bonito ainda, não tá ruim. Tá bem fluido. O pessoal aqui tá com medo de acelerar, parece. Bora, minha gente. O cara que não colocou body kit, o Aeroford, ficou meio estranho. Ficou muito grande. Opa. Segura. Depois eu vou fazer um vídeo aí... A respeito de... Pra gente ver como que a gente faz pra evoluir o carro o mais rápido possível, tá? Fica ligado no canal aí. Mas vamos fazer isso aí. Nossa, tá muito bonita a chuvinha. Tá escorregando, viu? Agora tá escorregando. Até os bots estão passando mal aqui. No modo online, numa chuvinha dessa aqui, hein? É o que vai dar de gente matando o outro. Ainda bem que o modo online aqui vai ter um sistema de ranqueada, né? Que quem tiver um nível de jogador, assim, limpo, experiente, vai poder correr com os jogadores do mesmo nível, né? Então vai evitar o pessoal da maldade. Estoquezinho de corrida não tem problema nenhum, não, tá? Agora, tipo assim, dar aquele murrão, jogar pra fora, aí já complica. Olha, tá escorregando muito, cara. Escorregando muito. São quatro voltas. Bora, dá licença, cara. O cara tá muito lento. Se eu soubesse, eu acho que eu tinha pegado aquele carro ali, tá? Eu acho que o próximo evento vai ser de carro sedã. Eu achei que ia ser aquelas categorias homologadas com nível de classe diferente, igual tem no motor esporte 7. Mas aqui é... Aqui esse carro aqui é full classe A. Ele é full classe A. Depois nós temos que fazer um carro classe R. Acho que lá pro ano que vem que a gente já vai começar a achar os carrapelão, né? E a gente vai... A gente vai fazendo um vídeo de tonagem agora, começando. Aí depois nós vamos atualizando e fazendo outro, igual a gente faz no Horizon. Nossa, os boots estão lentos. Na segunda volta aqui eu já consegui... Já vou passar o primeirão aqui. Gostei muito da BMW Z4 com capota fechada. Tem um conceito dela com a capota rígida. Modelo de corrida, nossa, ficou insano, velho. Podia voltar, né? A Z4 GT. Ah, eu acho que vale a pena fazer um vídeo dos carros. E a gente olha só os carros que... Os carros mais interessantes, os carros que chegou. Talvez seja interessante isso. Eu vou ver com o pessoal da live. Se você quiser correr com a gente, né? Depois do lançamento do jogo. É só colar lá na Twitch. Que a gente vai fazer corridas. Eu não sei se dá pra fazer um modo campanha com o pessoal. Acho que não vai dar, não. Aquele modo campanha que você junta todo mundo. Mas pelo menos corrida online nós vamos fazer. Nossa, o carro tá escorregando. Tá escorregando. Acho que é por isso que os bots estão... Andando igual umas tartarugas. Mas tá escorregando mesmo. Combustível pra 11 voltas. Esqueci de mexer no combustível do carro. Dá pra aumentar um pouco mais a dificuldade, né? Eu sei que muita gente vai comentar isso aí. Depois eu vou... Eu vou aumentar um pouco mais. Porque no nível 8 tá zoado, cara. Naquele nível 8 eu achei zoado. Eu acho que não tá real. Porque o bot... Ele simplesmente... Viram as voltas assim que... É... Fora do comum, né? Por enquanto eu acho que vai atualizar isso depois. Depois eu vou fazer alguns vídeos de comparação pra você ver. Pelo menos quem tá falando isso aí é o pessoal da gringa e a galera do grupo que ganhou o jogo antes do lançamento, né? O pessoal até falou sobre... Ah, é... Pra subir rápido o nível do carro, larga lá atrás em último. E vai ultrapassando a galera. Eu acho que não compensa não. Porque o que tá dando nível de carro é a pontuação de segmento. Que deveria ser chamado de pontuação de parcial. Deveria ser chamado assim. Olha, tá. Mudou o clima, hein? Vai mudando devagar. Você viu aqui o tanto que escorregou? Vamos abrir a última volta aí pro evento número 5, né? Eu gostei muito do vidro do carro molhado, né? A câmera. Gostei muito disso aí. Quero ver quando o gráfico estiver no top, né? Dá até pra gente fazer umas comparações. Fazendo análise dos vídeos antigos, né? Deve ser a atualização no mesmo dia do lançamento oficial, que é o dia 5. Tô jogando bem antes do jogo. Gostei demais do pessoal ter me encontrado. E eu acho que os... Será que o próximo Forza, eles mandam mensagem pra mim? Eu acho que talvez manda, né? Eu fiz tudo certinho o que eles pediu lá. É... Não podia comentar nada. Não podia postar antes do lançamento. Fiz tudo certo. Olha, a chuva diminuiu. Mas a pista ainda continua muito molhada. O sol tá aparecendo. Nossa, tá muito chique, cara. Tá muito chique. E tem margem pra melhorar muito ainda, hein? Ai, ai. Fiquei chateado que a NVIDIA não... Não é... Eu acho que nem é... O problema é a NVIDIA, né? Talvez o pessoal programou a atualização gráfica pra PC só depois do lançamento do jogo. Então, quem pegou antes, né? Pegou ele com um gráfico ok, né? Tá ok. Eu ainda acho ele bonito desse jeito aqui. Ainda vai ter muitas lives do Chris Eczak. Aqueles eventos sazonais onde ele vai trazer informação. Vamos ver o que ele vai falar a respeito dos recursos que a gente tem no jogo. Se vai ter alguma mudança. Gostei muito deles trazer as pistas de graça pra gente. Muito bom isso. E... Com certeza vai vir mais DLCs no futuro, né? Mas pelo menos de pista, eu acredito que eles não vão colocar DLC de pista pra gente comprar, não. O exigente circuito de Suzuka com 5,6 quilômetros não mudou muito desde que foi construído como área de testes da Honda em 1962. Bora lá, o pessoal falou que Suzuka tá pesado, viu? Aí eu falo, Muka, Suzuka aqui no meu PC. Tem jogadores aí que ganham o jogo, que tá testando um PCzinho bem de boa e tá pesado. Pelo menos pra mim aqui, achei que ia tá pesado. Mas tá na casa dos 59,60. Bacana. Tá lindo, né? Tipo assim... E isso aqui não é nada. Dá pra melhorar muito ainda. Nossa, que coisa mais linda, cara. Nossa, o jeito que o carro entra na curva tá sensacional. São... Ah, duas voltas apenas? Beleza. Acho que a corrida vai ser só três voltinhas. A gente teve um final de semana de corrida aqui, né? Estamos ganhando pontos ali de segmento. Isso aqui é o que tem no modo rivais, né? Praticamente o modo rivais aqui pra você definir o tempo de volta. Essa pista é grande, hein? A volta aqui estimada de 2 minutos e 24. Uau. Nossa, mano. Que coisa mais linda. Velho, o asfalto tá... Muito bonito, cara. Muito bonito. E tipo assim, o... Eu tava vendo a Le Mans, cara. Ela tá muito atualizada, cara. Tá muito atualizada. A Le Mans, Silverson. Silverson tá com as curvas lá mesmo da Fórmula 1 atual. Tá muito atual as pistas, tá? Muito bom. Realmente os desenvolvedores estão trazendo as pistas aí do zero. Tô doido pra ver a... A nova pista e a Asmarina, né? O novo traçado de Asmarina pra saber como é que a gente vai correr lá. Eita lasqueira, velho. Vai. Música Nível de aderência tá muito bom, vamos ver se a gente vai fazer aqui essa volta aqui na casa de 2 minutos e 24, se a gente consegue fazer menos, eu acho que a gente vai conseguir menos, ele pede ali pra gente concluir as voltas né, aqui são duas voltas, as vezes né, se a gente, olha eu não consegui bater o tempo não, ah consegui, consegui, as vezes aqui já dá pra ir direto não, é aqui, é aqui se eu, se eu, apertar aqui, eu acho que ele não, não posso sair não, tem que completar essa volta aqui, eu tenho que completar aqui tudo, a gente fez o 2 e 15 pô, 2 e 15, aqui deve ser uns 2 e 4, 2 e, dependendo do carro né, tem uns carrinhos levinhos mano, tem uns carrinhos levinhos aí, tem uns caras que pegam uns, Nissan Datsun aí, eu tô brigando com esse cara nos rivais aqui, é um desenvolvedor aí, ele fez um Datsun, nossa o bichinho tá bom, nas curvas o carro é criminoso, o carro é brabo, mas de reta esse aqui atropela ele, só que eu vi que é, esse carro aqui talvez um pouco mais de manobra seria mais interessante cara e tipo assim, tá desativado o reflexo, ele tem um pouco ainda né, dá pra ver no vídeo, mas tá desativado, é, aqueles reflexos que nem tem no Fusa Horizon e tal, precisa otimizar pra, pra me colocar isso aí tá, porque não tá legal na placa de vídeo minha não quem for jogar esse jogo aqui num talo, num 4k, nossa, no série x o pessoal falou que tá muito top, muito, mas série x é 4 mil reais, aqui tem como deixar o reflexo, reflexo com, com ray tracing, no console também vai ter opção de modo desempenho até com ray tracing, bacana isso aí, várias opções de configuração, beleza, vamos concluir aqui e ir direto pra corrida. Olha o tanto que esse carro tá bonito na sombra hein, Uh, tá muito lindo cara, muito bonito, sensação de velocidade tá muito boa né, acho que o meu tá com um borrão de movimento ativado, tem um pessoal que desativa, tem gente que não gosta, olha, dá espaço aí meu querido, Esses botes eles freiam do nada mano, vai estragar meu carro, Já tem um lá de fora, dois lá de fora da pista ali, É, o jogo tá precisando de jogadores aí pra melhorar o nível de dificuldade deles hein, Olha, eles tão freando do nada, do nada Eles começam a frear do nada, fiz silêncio aqui que o meu despertador ali começou a encher o saco, Mas vamos aí, esse postezinho aí velho eu fiquei com vontade de fazer ele também, Acho que eu vou fazer um postezinho deles, vou fazer um vídeo com esse carro aí, Vou fazer um videozinho com esse carro aí, Esse aqui já tá no nível 50, A gente pode deixar ele na garagem de boa, Opa, dá licença aí meu brother, Dá licença, esse carro aí tá com design bonito, O cara fez um datso com esse design aí ó, Já temos designers aqui no jogo hein, Os desenvolvedores devem ter dado o jogo pra alguns caras profissionais no design né, Pra eles já começarem a testar e deixar disponível aí, Só que eu acho que o modo de design tinha que ser mais imersivo, E o modo de configuração de tunagem também, De aprimoramentos, tinha que ser mais imersivo, Mas o jogo entrega pra gente uma física muito boa, Eu sabia que eles ia manter a essência, Eles melhoraram assim, A questão do pneu, O contato do pneu com o solo, A questão de corrida na chuva, Tá muito bom, O nível de dificuldade, O som do carro, O comportamento da suspensão, Mudou, Tem umas opções a mais de configuração de tunagem, Mas a movimentação do carro tá, A essência é a mesma, Tá mais suave né, Você tá vendo aqui que não tem toquezinho, Não tem toquezinho, Ele vai pra lá, Vai pra cá, Bonitinho, Isso é muito bom, Comparado com os outros Forza, Evoluiu bastante né, Mas mesmo assim, Os outros Forza, Pô, você pega um Horizon 1, Por exemplo aí, É maravilhoso, Quando eu tiver a oportunidade de jogar no Xbox Series X, Eu vou pegar um, Vou fazer a série do Horizon 1, Nossa, Tô na saudade de jogar esse Horizon 1, velho, Opa, Aqui são quatro voltas hein, Toda vez que eu passo nessa curva, Que eu lembro a porrada que o Pérez deu no Magnussen, Três voltas de combustível, Já avisou ali, Beleza, Faltam duas, Ele avisa baseado na forma que eu tô fazendo a volta aqui né, Eu tô rápido, Então, Quanto mais rápido você fica na corrida, Você tá acelerando muito né, Botando o carro no limite, Rotação alta, O combustível vai acabando, Mas, Temos o suficiente, Olha lá, Ponto de segmento, E mais cinquenta de, De, CXP de segmento, Só de você fazer modo rivais, Você já ganha muito isso aqui, Precisa nem, Ah, Muka, Vou largar lá em último, Pra mim, Começar a ultrapassar a galera, Nem vale a pena não, Mas se o cara, Cache, Eu acho que largar em último, É mais por questão de desafio né, Mas não tem desafio melhor, Que correr no modo rivais, Tentar bater o seu tempo, É outro nível, Impressionante cara, Tanto que tá, Que eu tô achando esse jogo bonito, Mesmo não estando, Com o nível de gráfico, No máximo ainda, Esse, Esse motor gráfico né, Por que que as outras empresas, Não conseguem fazer um motor gráfico, Parecido né, Falar pra você, O TDU tá chegando aí, Ele tem um, Um motor gráfico, Da, Caterace, Só que a física dele, É, Não sei não hein, Assim, Eles estão, Eles mostraram, A última gameplay, Depois eu vou fazer um react, Eu não gostei muito não, Gostei muito aquela gameplay não, Vamos ver né, Eu tô torcendo, Para que seja mais uma opção, De jogo top aí, Pra gente, The Crew, Na minha opinião, Deixou muito a desejar, Eu esperava muito mais o The Crew, É, Um jogo aí, Que pra mim, Não tem identidade nenhuma, Ele não tem a sua própria identidade, Tentou, É, Admitiu que, Copiou Need for Speed, Uma mistura de Forza Horizon, E, Virou um carnaval né, Eu não gostei não, Tava doido velho, Pra chegar um jogo desse aqui, Porque, A gente tem um Gran Turismo aí, Que tá lindo né, E a gente tá com esse aqui, Que tá com o mesmo, Mesmo nível de, É jogo de, De geração nova né, Jogo da nova geração, Grand Turismo, Eu achei uma obra de arte, O modo campanha, Gostei muito, Daquele mapa lá, Bem imersivo né, Que você vai pra um lugar, Pro outro, É a pegada do Gran Turismo 4 né, Só que tipo assim, Faltou, É, Essa câmera aqui, Se tivesse, Eu tava jogando até hoje, Você pode ter certeza, Se tivesse uma câmera dessa, Aqui no Gran Turismo, Eu tava até hoje, A câmera lá, Ela, A externa, Não me agradou, Última volta, Vamos lá, Eu fico triste cara, Porque eu sou fã de jogo de corrida, Eu não sou fanboy de um jogo, É, Eu gosto muito do Need for Speed, Gosto muito do Gran Turismo, Só que tipo assim, Não dá pra agradar todo mundo né, Ele agrada muito a galera, Que joga no volante, Que gosta de jogar na câmera interna, O Gran Turismo, É, Só que não me agrada, Porque eu gosto de jogar no controle, Na câmera externa, Como você tá vendo aqui, O Need for Speed agrada muito, Em questão de, De, Customização do carro né, Dá pra você fazer muita coisa, Só que esse novo, Não me agradou muito, Essa pegada, É, Cartunesca, Misturado com, Com o gráfico real, Não me agradou muito, Aqueles efeitos lá, Também não me agradou, A física do, Do Need for Speed, Eu, Evoluiu né, Eu gostei, Da evolução, Eu fiquei sabendo, Que a Criterion Games abandonou né, O Need for Speed aí, Pra fazer um novo jogo de FPS, E quem vai ficar no comando, Vai ser a Codemasters né, Eu fico muito feliz, Com essa informação, Porque a Codemasters, Ela fez jogos, Como o Dust Rally né, Então, Vamos ver, Como é que vai ser, Esse novo, Need for Speed aí, Se realmente, Quem vai estar no comando, É a Codemasters, De máximo, É a Codemasters, Última corrida, Mugello, Aqui, Já pode o limite, Classe S, Interessante hein, Vamos monitorar, O desgaste dos pneus, Durante a corrida, Se sentir, Que a diminuição, Da frenagem, E do controle, Tá te atrasando, Pare no pit, Para pneus novos, Vamos lá, Eu não sei, Se as outras categorias, Estava liberado, É, A classe S, Aí, Que que eu fiz, Tá com o V8, Escuta o som, Desse V8 aí, Eu vou ter que fazer, Algumas alterações, Aqui hein, Vou ter que fazer, Algumas alterações, Para aumentar mais, A final dele, Deu 260 ali, Nossa, A zebrinha ali, Ah, Vou testar, Como é que tá, A zebra aqui, Como é que tá, Para a gente subir, Em cima da zebrinha, Se eu conseguir né, Mas, Será que a outra, Pista lá, A Suzuka, Estava liberada, A S, Eu acho que, Só foi essa aqui, Não sei não, Depois eu vou olhar, Isso aí, Porque a, Classe S, É mais rápido né, Apesar que aqui, Não tem que dar, Três voltas aqui, Tem alguns, Jogadores, Que ficariam, Revoltados, Se eu, Tirar o treino, Livre, E ir direto, Para o, Para a corrida hein, Tem que botar, Tem que botar a votação, Nossa, O som desse carro aqui, Tá muito chique cara, Mas deixa aí, O que que você achou, Da ideia de, Upar o carro primeiro, Aí depois leva, Faz a campanha com ele né, Que, Já, Já vem tonadinho, Bonitinho e tal, Próximo evento, Vamos ver o que que vai ser né, Tem que saber o que que vai ser, Para a gente, Escolher o carro certo, A gente vai ter que dar, Mais duas voltas aqui tá, A sexta marcha, Tá muito em cima, A quinta e a sexta marcha, Estão bem próximas, Dá para mexer nisso aí, Eu acho que esse carro aqui, É um classe A tá, Vou voltar ele para a classe A, Eu acredito que ele é, O bacana mano, Que tipo assim, Eu joguei ele na classe S, Eu posso voltar ele para a classe A, Tentar uma classe B, Eu posso fazer o que eu quiser, Sem precisar gastar dinheiro, A única coisa que o, O dinheiro aqui faz, É comprar carro né, Eu vi que ganhar dinheiro aqui, É de boa, O que é difícil mesmo, É o que demora no caso, É subir o nível do carro, Eu esqueci de olhar, Se no modo rivais, Dá para ganhar dinheiro né, Porque se der para ganhar dinheiro, Lá também então, Ah eu acho que dá, É tipo aqui, Eu ganhei 30 mil CR, E lá dependendo, É, Do que você faz, Lá você ganha um dinheiro também, Interessante, Suzuca era 2 minutos e 20 né, A gente, Eu fiz 2 minutos e 14, Se eu não me engano, E aqui é 2 e 2, Essa pista aqui é um pouco menor, Só, Mas eu, Gosto muito, Do traçado dessa pista, Pode subir bem na zebra hein, Subir na zebrinha, Ele não sujou a volta, Tá no modo simulação, De dano, É questão de, De rigor, De corte de caminho, Tá, Tá tudo, O jogo, Ele tem uma, Uma física bem, É, Perceptível, Você consegue, Saber o que, O que que o carro vai fazer, Pra você corrigir o problema, Coisa que a gente, Não tem outros jogos, Às vezes você tá em outros jogos lá, De corrida jogando de boa, De repente o carro sai do nada, Perde o controle, Você, Simplesmente, Não entende porque que aquilo acontece, Já aqui, Você já tem essa previsão né, Você sabe o que que vai acontecer, Nossa, Essa zebra aqui, Era quase impossível de subir, Porque eu passei do limite né, Tomei, Trinta milésimos ali, Né, Quase, Quase meio segundo né, Quase meio, É, De punição, Por ter, Subido demais a zebra né, Mas é só, É teste né, Eu quero testar aqui, Pra gente ver como é que tá o comportamento do carro, Tá muito previsível, Muito previsível, Eu conversei com o pessoal né, Que, Que, Mandou pra mim o jogo antes do lançamento, O cara é de Portugal, Ele, É, Explicou tal, Que, Que não tem atualização pra placa de vídeo, Galera achava que eu tava com série X aqui meu brother, Pessoal acha que o Mook é famoso, Que o Mook é estéreo online, Meu irmão, Nós demorou anos aqui pra comprar um PC, E olha que eu tive que vender um monte de coisa, Pra montar um PC de 9k, Com a 3070, Pra jogar o jogo no alto né, Que no Ultra eu acho que não sei não, Eu tenho uma, Tem meu setup aí na descrição, Mas basicamente é uma, É uma, É uma AMD 5600, E uma, Placa de vídeo, É NVIDIA 3070, Com o SSD NVMe, Então é, É isso, Ah, a gente já completou aqui 3 voltas né, É... O pior é que eu não tunei o carro, o combustível, eu não mexi. Deixa eu ver como é que tá aqui o... Ah, tá certo. Cortou o giro ali, eu achei que tinha estragado. Eu esqueci de colocar o câmbio manual com a embreagem pra ver se tem muita diferença. Nossa, os caras freiam demais. Mano, tá muito... A física tá muito da hora. Olha esses caras se matando. Vem, você pisa no acelerador e o bichão puxa mesmo, cara. Muito top. Ei, não entra na frente não, cara. Olha isso. O som desse carro aqui tá maravilhoso. Velho, só tem duas horas aqui que eu gravei... Tô gravando esse conteúdo aqui duas horas. Porque eu vou mexendo alguma coisa, né? Eu fui mexendo as configurações de vídeo lá em... Nossa, que reflexo... Caraca. É, fui olhar as configurações de vídeo, aí eu tenho que reiniciar e tal. Aí demora um pouco, mano. Olha isso, que coisa linda. O giro tá bonitão demais, mano. Tá muito bonito, cara. Nossa, tô impressionado. O som do... O som dos motores, dos carros, o... O pneu... Ih, tomei punição. Quer ver? Ah, de boa. Contuação de segmento, ganhei só um. Acho que eu... É porque eu cortei caminho, talvez, né? Então, geralmente eles dão nove, dez. Tomei um. Vou matar. Meu Deus do céu, velho. Ainda bem que não estragou o carro. Moço. Ó, você tá vendo? O carro ali, ele... Meio que vou sair pra fora. Vou escorregar aqui, vou sair pra fora. Aí, como eu já sou acostumado com a física do jogo, eu consigo controlar. Eu tenho a previsão do que vai acontecer com o carro pra mim controlar. Tipo, na vida real. Quando o cara, ou quem tá no volante, né? Corrige o erro do carro. Isso em outros jogos não tem, velho. Os outros jogos simplesmente faz isso aí e já era. Você não consegue corrigir nada. Ou seja, é algo programado, né? É algo programado. E aqui não. Aqui é o comportamento do carro. E se você tiver experiência, você corrige o erro. Nossa, esse carrinho é lindo, velho. Esse carrinho é lindo. Um pecado é que... Eu não sei se a gente vai ter que botar aerofólio de força nele, né? Que aí é um problema sério. Mano, até os bumps que tem na vida real, essa pista aqui tem. Até os bumps de alguns lugares, que você vê... Quem assiste as corridas na vida real, né? Você vê o carro sacudindo ali. Aqui tem. Muito bom. Mais três voltinhas, né? Eu esqueci de aumentar a dificuldade também. Dá pra aumentar, né? Mas o meu intuito aqui é zerar logo, né? E... E ir pro online. Ir pro online. Porque eu gosto de correr com a galera da live. Se você é novo, já se inscreva. Vem correr com a gente também. Com certeza vai ter uns campeonatos aí. Vai ser legal. Todo mundo com o mesmo nível de tonagem e tal. Eu acho que o pessoal vai fazer muito evento com carro estoque, né? Sem configuração nenhuma. Nível 1. Porque, tipo assim, vamos imaginar... Vai ter um evento aqui e nós vamos fazer Honda Civic nível 50. Ah, mas meu, Honda não é nível 50. Se lascou. Não tem que... Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que o pessoal vai fazer carro estoque. Eu andei com alguns modelos de carro sem configuração de tonagem. Carro totalmente original. E, mano, tá muito bom de andar. Então, não precisa se preocupar, não. No Forza 7, como lá a área de contato do pneu com o solo é menor, eu acho que assim o carro fica mais difícil de controlar, né? E aqui o nível de aderência aumentou muito. Talvez esse carro aqui ia ter um carro bom classe S. Não dá pra saber ainda. Ele tá controlável? Tá. Agora, se ele é pra essa classe aí, eu ainda não sei. Tem que botar na pista e correr com outros carros. Vamos lá. Temos essa volta aqui, mais uma. Aí a gente finaliza e a gente vê qual que é o próximo evento, o próximo campeonato. Eu quero ver, porque aí eu vejo qual o carro mais legal. Eu escolhi esse aqui, né? Porque ele já tava na capa. Olha, você sobe na zebra. No outro motor esporte, tem que tomar cuidado com aqueles bichinhos ali. O pessoal chama aquilo ali de salsicha, tá? O pessoal fica me enchendo o saco, porque eu falo o nome. Olha, aqui também tem. Aqui tem outro, ó. Quando passa nele, é pra... Coloca aquilo ali pra ninguém subir lá. Justamente pra isso. Tá com grave esse jogo. O som do motor. Que não tem outro força. Não tem. O cara que trabalhou na área de mixagem de áudio aqui, o cara... O cara tava brabo, viu? O cara tava brabo. Eu deixei o gráfico da pista no talo do carro também. Só que eu não mexi na questão dos reflexos lá e tal. Que deixa mais bonitão ainda. Pra mim, a pista e o carro. O resto, nós ver aí. Se der pra melhorar, nós melhora. Mas tem muita coisa que não faz nem efeito que eu mexo nas configurações. É porque a NVIDIA ainda não lançou uma atualização pra gente que tá no PC, né? Tô torcendo pra lançar logo no lançamento. Última volta. Vamos lá. Virei um 55. Mano, eu tô achando os carros muito rápido, tá? Comparado com... O motor Sport 7. 55. É, talvez é normal esse tempo, né? De um classe S. Eu acho que na categoria GT... Que é os carros de corrida mesmo, classe R. Aqui é 51, 49. É, faz sentido. É 55 mesmo. Eu tô olhando lá pro fundo, lá, como é que tá a questão de gráfico de profundidade. Nossa, os detalhezinhos é muito bonito. Será que há quanto tempo esse jogo vai ficar? Ele deve receber até pack de atualização quando lançar uma nova plataforma de console. Certeza. O nível de gráfico que dá pra melhorar nesse jogo aqui é absurdo. Então, é... No futuro, quando as placas estiverem com preço mais de boa... Quando o próximo console for lançado... Aí dá pra melhorar mais ainda a questão de gráfico. Vamos fechar aqui a última volta e concluir esse campeonato aqui. Longo, né? Campeonato longo. O piloto cansa, mano. O piloto cansa no evento desse aqui. Cara, agora a gente tem mais uma série aqui. E eu tô vendo que a gente tem uma BMW ali, né? Então, vamos deixar pro próximo vídeo. Acho que eu vou fazer essa BMI, tá? Deixa o like, deixa o feedback do que você achou e até a próxima.